A figura do Mari e do Luola está a abusar. Está a abusar da nossa paciência, está a abusar da paciência dos militantes, está a abusar também da nossa vontade, da nossa vontade política, está a abusar de tudo. Portanto, a nossa primeira exigência é exigir a demissão. A demissão da atual liderança, que é o doutor Francisco Guterres Luola e Maria Alcatir para convocar um congresso extraordinário e, através de eleição direta, elezer o novo presidente e o novo secretário-geral. Se continuarmos assim também, não vamos ter uma estabilidade política e estabilidade governativa para desenvolver este país. Portanto, podem estar a desconfiarmos. O importante é a estabilidade. O importante é o desenvolvimento deste país, se está mais próximo, se está mais longe. O importante é a estabilidade política deste país. Portanto, o que é que o Maria está a ganhar com isso? O distanciamento com o Xanano, o confronto com o Xanano, o que é que ele está a ganhar com isso? Ele está a ganhar com nada. Portanto, para mim, o confronto, a desmitificação que o Maria tem vindo a dizer, não há. Para mim, não há objetivo nenhum. Estão a brincar. Estão a brincar com este país. Para mim, é grave. Porque estão também a aproveitar a ignorância, a ignorância dos militantes para continuar a estar no partido. E vão continuar no partido, com certeza que agora baixou. E até 2025, o que é que vai acontecer? Portanto, não vamos admitir. Vamos continuar a lutar durante esses cinco anos até mudar a liderança.